Rafael Veiga 23, Danilo 28, o ataque Scarpa 14, o Manizão 17, o time do Palmeiras, e tem o Marcelo Lomba, Ferentiel, Wesley, Mike, Luan, Lopes, Breno Lopes, atuista, Gabriel Menino, o Flamengo fosse... Tem espaço no meio campo, vem Veiga, vem Palmeiras, pode queimar pro gol, bateu, fraco, pegou. É isso aí, tem que ir pra cima. Palmeiras. Bora, tem que sufocar, isso aí. Terá o batido na área, no veneno, vai pra fora, é tiro de meta. O time do Pinho trouxe pro meio, tentou um tapa, o Flamengo chegando, a batida pro gol, Everton. E pega a perigo, ele de fundo não pegou, a bola já saiu, hein. Tá valendo, toca pro meio. Tiro de meta. Aí, Tomarinho fechado, toca pro gol, pegou bem o Everton. Aí, o Everton. E ali ele foi sair jogando, Fábio na jogada com ele, vai tomar a madura do árbitro. É, teve contato, agora não sei se for suficientemente, vai cair o Everton. Levou de novo, trouxe pro meio, vai bater pro gol, pra fora. Todo mundo tem que sair do Allianz Parque e pagar ingresso de novo, hein. Jogadores que atuaram nos dois times mais recentemente. Ô Luiz, pelo amor de Deus. O Zinho, foi campeão nos dois. Cruzamento, segundo pau, o Flamengo chegando, toca pro meio. Carpa, olhou pro meio, bateu em vezado, fechado. Lance, linha de fundo, descolou, cruzamento, a bola vem bem, o toque pro gol. Porra, o que deixou o cara pular sozinho? Levantamento fechado, toque de cabeça pro meio, pintou mais um. Pra deixar o Pabllo fazer o gol também. Fecha pelo meio, o Veiga, fecha também o Dudu, bola era pra ele, tiro. De frente, bateu em cima da marcação. Sobrou o Zé Rafael, desviou pra fora. Quase aí, Rafael. O Flamengo está mal posicionado, bola pra ele, está na área, bateu, bateu pra fora. E o Donival pegou o time há pouco tempo, hein. Pela direita, fez a fita no Davi Luiz, levou na área, bateu pro meio, espamos. Dudu, chegou pra cima do Ayrton Lucas, cruzou, fechou. Mais uma, deixava o Veiga e não deu. Olha o seu, tá preocupado ali, o Thiago Maia. Escanteio, bateu na lua, gol do Palmeiras, furou o cabeceio. Agora é contra-ataque do Flamengo, olha o Donival, pedindo pro time subir. Apareceu o Flamengo na esquerda, Lázaro, está na área, pedalou, tirou o Gustavo Gomes. É, ué, velho. Em cima do goleiro. Deixou. Vai queimar de longe, não segurou, agora vai, bateu, tem desvio. Valeu, escanteio. Livre o Ayrton Lucas, fez a fita no Danilo, trouxe pro meio, vai bater direito. Aí o Everton. Olha o milho, ó. Tocou de cabeça errada no gol do Palmeiras, salvou o Santos. Quase, gol do Rony. Tava na cara. O Flamengo é bom ver esse Santos. Pro Veiga tentou devolver, Dudu ganhou, pisou na bola, pro Veiga bateu. Tá impedido. Não valeu o gol, tava impedido. Poxa. Com os rostos em cima, ele vai cortar e bater. Ajeitou, bateu pro gol, é escanteio. Tá na hora de aparecer mais vezes, né, Veiga? Tentou o passe pro Veiga, ajeitou, bateu pro gol. Goal! 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 Do palco! De fundo, chegou, descolou, cruzamento, fechado! Pedro toca pra fora! Tá perindo o desvio. Marcado aí o tiro no meio. Abriu, um bolão. Pro Cebola, cortou a batida. Sim. Bote endereço, hein? Sim, é mesmo. Bola, outro que saiu do Flamengo foi o Lázaro. Menino bateu por baixo! Pô, menino! Acerta o pé. Meteu a bola pro Pedro na área, o Mike na cobertura, o Pedro ganhou no... O corpo tá valendo de seu palco. Pra cada falta de ataque do Flamengo, a bola pro Palmeiras. O Flamengo se segura. Aí arriscou o menino de longe. Aí não, acerta o pé, ele tá ruim demais. Levantou pra lá, o Palmeiras chega de cabeça! O toque pro alto! O Flamengo todo e arrascar aí, tá com ele. Bola ajeitada, bateu pra fora! De primeira bateu ali no... Fala meu povo, e aí, tudo bom? Me chamo Thiago Mantena, você assistiu o React? Espero que sim. Se gostaram, comentem. Se não gostaram, coloco uma crítica construtiva pra melhorar cada vez mais. Tentei me dar o meu melhor de mim, né? Tô até um pouco meio roubo de tanto gritar, né? Tava trêmuro diante do que tava acontecendo. O Palmeiras tava perdendo de 1 a 0. E a gente não pode perder essa gordura em pótese alguma, né? Mas é isso. Graças a Deus, a gente empatou. Continua com essa gordura, não de 9, mas de 8, certo? Sendo que a próxima rodada, o Palmeiras vai pegar o Fluminense. Um time muito bom, muito caspudo. E a gente não pode vacilar, hipótese alguma, certo? Obrigado por você assistir. Espero que você goste. Curta, compartilhe. Se inscreva, aperte o sininho. E até os próximos reactos. Um abraço. Fui. É ele? Viii... Ha, 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 ha.